Música E é a palavra e eu vou saber o que Quero fazer E que é a palavra e eu vou saber o que Quero fazer Música Música Diga a palavra e eu vou saber o que Quero fazer E que é a palavra e eu vou saber o que Quero fazer Música 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 E que é a palavra e eu vou saber o que Música